Esplandecer por Cristo Vamos a iluminar no céu Esclarecer, irmãos, devemos Quem em Jesus não crê Cristo é a luz que veio ao mundo Para o iluminar E pelo seu amor profundo Do solo despertar Sempre brilhar vivendo E jadeando por este mundo Esplandecer em Cristo Com Jesus Pela palavra que ilumina Todos entenderão Que só de Cristo a doutrina Leva a perfeição Sempre brilhar vivendo Irradiando-nos Este mundo esplandecer em Cristo Por Jesus Sempre brilhar vivendo Irradiando-nos Este mundo esplandecer em Cristo Por Jesus Que vem por sobre as nuvens Cristo nosso rei potente Todo olho Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será como relâmpago Que se mostra no Oriente E até no ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz é conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e medidão Como o sol É o seu rosto Seu vestido É resplendente Clamejantes Como o fogo São seus olhos Divinais Como a voz Como a voz De muitas Águas É a sua Voz Potente São mais Águas Do que a neve Seus cabelos Seleçais Eis que vem O verdadeiro O juiz É conselheiro Julgará O mundo inteiro Com justiça E medidão Neste dia É glorioso Que se encontra Já vem E de pé Perante Cristo Poderá Permanecer Só os justos E fiéis A Deus Que guardaram O conserto Estes Subirão A glória Para alguém O receber Eis que vem O verdadeiro O juiz É conselheiro Julgará O mundo inteiro Com justiça E medidão Com justiça A glória A glória O mundo inteiro A glória A glória Se inscreva no canal. 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 Amém. Amém. Pastor divino. Amém. 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 Amém... Amém. o Redentor que teve morte a Deus Jesus com seu divino amor amor a todos nós o Redentor 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 De todas nações e tribos Cantava nos céus e dava louvor Perante o Salvador Trajavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palmas Louvando alguém Estava perante o trono De Deus e do seu Cordeiro Dizendo então real salvação Pertence a Deus Senhor Os dados coladoravam Contando ao verdadeiro Com glória, santa e graça O Teu força eu vou Os anjos também na glória Alegres cantavam Com todos os que em tribulação Mostraram valor cristão As fontes das águas Jesus quem aos seus destinos Com grande negocijo O céu resplandecerá O céu resplandecerá Teus conselhos de amor E fervor e fervor O desejo crescer Nas virtudes da vida eternas Sou criança Sou criança Mas crente em Jesus O céu resplandecerá Sou criança Senhor Mas zeloso do bem E fervor e frio o bem de mim caminhando em amor e justiça também eu serei coroado ao fim sou criança mas crente em Jesus meu amado e divino pastor e em mim faz brilhar sua luz conduzindo-me ao reino de amor sou criança mas crente em Jesus meu amado e divino pastor que em mim faz brilhar sua luz conduzindo-me ao reino de amor irmãos amados já resgatados pelo cordeiro o verdadeiro vamos avante com fé constante em nome do Senhor Jesus irmãos amados já resgatados por Cristo fomos com o seu sangue purificado bendito bendito é o nome do Senhor com o seu sangue Deus com o seu sangue purificado bendito é o nome purificado bendito é o nome do Senhor do Senhor por favor para você ser a nossa vida Entregar-nos a Jesus Mal nenhum devemos Nós temer Nunca pereceu Quem a Jesus se entregou De sincero coração Quem o seu amor provou Recebeu de Deus perdão Juntos caminhemos Firmes e constantes Rumo a Celestial Ciar Se a nossa vida Entregar-nos a Jesus Tudo poderemos Suportar Nele confiemos Esperamos pela fé Pois bem perto Ele está Pelo seu imenso amor A palavra cumprirá Se nas nossas provas Nós o invocarmos A vitória nos dará Nossa vida já pertence Vem se ao Senhor Jesus Cantaremos todos Todos dele sou Oh irmãos Devemos Caminhar Em seu temor Pois seu sangue Nos lavou Aleluia Aleluia Ao Redentor Que do mal Nos libertou Sobre a cruz foi morto Mas voltando a vida Do sepulco triunfou Sobre a cruz foi morto Mas voltando a vida Do sepulco triunfou Do sepulco triunfou Sando o caminho Do o caminho Disse-nos Jesus Neste caminho Vamo nos andar Firme na fé Pois ela nos conduz Na esperança E a verdade no céu entra Sua verdade Diz-se o Salvador Nessa verdade Vamos nos firmar Ela nos leva Ao reino de amor Onde os fiéis Em pé virão Entrar Eu sou a vida Diz-se o Salvador É essa vida Que suplantou mal Vida perfeita A vida de amor Vida sublime E celeste Ninguém virá Ao Pai Se não por mim De ser Jesus Altou na salvação Outros caminhos Têm o mesmo fim Mas só em Cristo De ser Jesus A vida de amor De ser Jesus A vida de amor A CIDADE NO BRASIL 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 Do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no sua lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente Este receberá a benção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação Esta é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada Deus ajudará o romper da mão As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco Quebra o arco E corta a lança Quem nos carro no fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Arapongas Arapongas 26 de junho de 2009 O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco